É um dia de muito orgulho, é orgulho de fazer parte da categoria, é orgulho de ter a felicidade de poder representá-la em eventos como esse. Mas o que mais importa é que amanhã é o dia de reverenciarmos todas as noites mal dormidas, todo o estudo, todo o trabalho, toda a responsabilidade, todas as dificuldades que nós enfrentamos dia a dia com os problemas do sistema de saúde pública, com o subfinanciamento, com inúmeros problemas que enfrentamos ao lado dos nossos pacientes. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa categoria e tenho muita felicidade de poder estar comemorando com todos vocês um dia que vai ser inesquecível, porque nós vamos reverenciar os nossos colegas que são, sem dúvida alguma, parte fundamental no sistema de saúde que vocês todos fazem parte. Muito obrigado.